Deixa o versículo, apenas, do livro de Naum, que fica no Antigo Testamento, livro de Naum, capítulo 1, e o versículo 7, que diz o seguinte, O Senhor é bom, uma fortaleza no dia angústia, e conhece os que confiam nele. Irmãos, eu vou falar um pouco sobre a alma da Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela contém 1189 capítulos, distribuído em 39 livros. E no Antigo Testamento, 929 capítulos estão distribuídos em 39 livros. Quer dizer, 39 do Antigo Testamento e também 37 do Novo Testamento, que faz em 66 livros. Então, 1189 capítulos estão distribuídos em 66 livros. No Novo Testamento, são 929 capítulos, nos seus 39 livros. Já no Novo Testamento, são 260 capítulos, distribuídos em 27 livros. E o versículo maior da Bíblia, capítulo, é o Salmo 119. Ele contém 180 e 176 versículos. Já o menor, menorzinho, capítulo, é o 117 capítulos de Salmos também. Ele só tem dois versículos. Então, esse resumo aqui na árvore da Bíblia, traz uma palavra para mim, para você. Porque há uns 15 e 20 dias, eu estava com essa palavra. Sempre o pregador tem que ter uma mensagem. Ele não pode dizer que ele nunca tem uma palavra, não. Às vezes, ele não quer a salvação, porque realmente, às vezes, acontece que a gente não tem condições de ter uma palavra naquele momento. Mas o pregador sempre tem que estar preparado. Soldado tem que estar sempre preparado para a guerra, irmãos. E aqui, quando eu estou de casa fazendo esboço, que eu sempre preparo o esboço no início, meio e fim. A palavra de Deus, irmãos, tem que ser empregada. A palavra de Deus tem que ser vida. A gente tem que transmitir uma palavra de poder. Nós somos os instrumentos. Nós temos que ler a palavra de Deus, irmãos. Então, a palavra de Deus tem que ser perfeita, tem que ser comida na medida do possível. E quando eu estava vindo para a igreja, eu peguei o esboço na pressa e coloquei dentro da Bíblia. Sabe onde foi que esse esboço foi parar? No livro de Naum, no capítulo 1, em versículo 7. Então, irmãos, Deus, Ele está aqui falando conosco, através desse versículo que eu vou ler agora, no livro de Naum. É um livro bastante pequeno, né? Porque Ele fala dos profetas pequenos, dos profetas que tiveram poucos capítulos, tiveram palavras abençoadas. E aqui, já no finalzinho do Antigo Testamento, antes de virar um, antes de virar um, antes de virar um, no capítulo 1, em versículo 7, né? O Senhor é bom. Uma fortaleza no dia da angústia. E conhece-nos que confiam no Deus. Três coisas, irmãos, que Deus, Ele é, em um, em apenas um versículo, em apenas um versículo, três coisas que Deus é. Deus é bom. Deus, Ele conhece eu e você. Deus, Ele é uma fortaleza, irmãos, em nossas vidas. Deus, Deus preparou esse dia abençoado para confirmar a minha e a Tua vitória, irmãos. No livro de Lucas, no capítulo 18, ou no versículo 18, mais precisamente no 19, um príncipe rico, na época milionário, ele chegou perto de Jesus e disse, com o resto, que farei para evitar a vida eterna, Jesus disse, ele vai, para ele, puxa o prego. Por que que tu me chamas de bom? Irmãos, veja que Deus é. Ele respondeu uma pergunta com outra pergunta. Por que que tu me chamas de bom? Ninguém é bom, se não o mundo, que é Deus. Sabe por que, irmãos, Jesus não quis ser o título de bom? Porque Jesus estaria dando legalidade, estaria abrindo as portas para todas as pessoas do mundo, que são boas, que dão esbola, que ajudam o seu próximo. E essas pessoas que fazem isso, elas acham, muitas delas acham, que por fazer isso, é dar uma vida eterna. Não é por aí, não. Tem que aceitar a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a nascer por Ele. Está escrito em João, capítulo 14, versículo 6. E eu provo pela Bíblia que Deus se levou. Quando no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, está o resumo do novo testamento. Quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho de Gênesco, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, não vá para o fim do inferno, sem a vida, sem uma vida boa, daqueles que vão herdar a vida de salvação, mas que tem uma vida eterna, cumprindo Jesus. Este é o meu terceiro de Jesus. Para você, meus irmãos, meus amigos, os que estão nos ouvindo pela internet internacional, que vão receber a Palavra de Deus, a graça dos loucores, das irmãs e dos irmãos, porque Deus é bom. Porque, em primeiro lugar, Ele tem amor. Ele dá lá para amor, Ele é amor. E dá o seu Filho de Gênesco. Deus é bom, porque Ele não é um carrasco, não trata seus filhos com maldade, mas sim com amor. Talvez você fale, não, eu estou passando por um aluno, porque eu estou passando por um caminho do Senhor. Deus não está fazendo isso para te matar. Ele está te preparando para uma grande obra, que você nem sabe. porque Jesus disse que eu faço agora como sabes, mas saberás de Deus. Deus, Ele é bom, porque Deus, Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Porque se Deus tratasse qualquer um aqui segundo os nossos pecados, não estaria ninguém aqui hoje. Porque a misericórdia do Senhor, irmãos, é uma causa que nós não semos consumir. Então, eu te provo, meu querido e minha querida, que Deus, Ele é bom. Deus, irmãos, Ele sabe de todos os detalhes da minha e da tua vida. Deus, Ele é uma fortaleza no dia da angústia. Se você está passando por angústia, se você está passando por populações, coloca da tua cabeça que Deus, Ele é uma fortaleza. No livro de Salmos, capítulo 18, versículo 2, Salmos é Davi, ele falou coisas belíssimas com o Senhor. Ele disse, Senhor, Tu és o meu destino. Tu és o meu lugar na porta. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu destino para me defender das ciladas, das festas do inimigo, da mentira, de todos aqueles que desejam o mal para mim. Tu és o meu destino. Tu és o meu destino. Tu és a minha salvação. Tu és o Deus em que eu confio. Tu és o meu alto refúgio, Senhor. Quantas coisas Deus é na minha vida, na minha vida, na hora da angústia. Eu tenho o privilégio de trabalhar em três portas, que são aquelas muralhas que no passado, pessoas ali, os soldados de lutado no Brasil, aconteceu muito isso. Eu trabalhei no Forte de Cicpontas, lá em Recife. Eu trabalhei no Forte do Brum, lá na cidade de Olinda, bastante conhecida essa cidade no mundo todo. Eu trabalhei na Fortaleza de Cabedelo, uma cidade junto a uma pessoa, lá na Cariba. E eu fiquei olhando aquela muralha, parecida com a muralha de Jericó, larga, alta, onde tinha aqueles canhões que ali detonavam seus inimigos lá nos navios, no mar. Que proteção aqueles que portaram os filhos, irmãos? Mesmo assim, eu e você, nós temos a proteção de Deus. Deus é a nossa fortaleza na hora da angústia, na hora da dor, na hora da atonia, na hora da necessidade. Se protege, irmão, no Senhor, através de oração, através do jejum, através da palavra. E, para finalizar, Deus conhece eu e você. Conhece os nossos caminhos. No livro do Salmo, capítulo 1, vai ser por 6. O Senhor, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, meu e o teu caminho, mas o caminho dos índios, daquele que nos serve a Deus, que anda no caminho errante, esse perecerá. Então, irmão, Deus conhece eu e você de uma forma, de uma máquina que nenhum ser humano conhece. Nos teus pequenos detalhes, Ele sabe a tua cor. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe os teus sonhos. Ele sabe o teu desejo. Ele sabe as tuas aflições. Nesta noite, Deus está te consolando, meu querido e minha querida, aqui dizendo, eu sou bom. Eu sou uma fortaleza. Eu conheço você. Você não vai morrer. Você não vai ser derrotada. Porque eu sei que você é minha serva. É meu servo. E a vitória será sua. Em nome de Jesus. Amém. Amém.